Tantos mistérios pra desvendar Nas manhãs que abrem teu coração Nesse teu corpo de mel e do ar Cada dia semear a mais linda canção Pra acolher as estrelas do céu Nesses teus olhos de mar e do ar Teu amor é da chuveira Que levou meu coração Nas águas de um rio de sonhos Que despertem tuas mãos Cada dia semear a mais linda canção Pra acolher as estrelas do céu Nesses teus olhos de mar e do ar Teu amor é da chuveira Que levou meu coração Nas águas de um rio de sonhos Que despertem tuas mãos Nas águas de um rio de sonhos Que despertem tuas mãos Nas águas de um rio de sonhos Que despertem tuas mãos Que despertem tuas mãos Que despertem tuas mãos Que despertem tuas mãos Na sätt e um rio de sonhos Que despertem tuas mãos Ven várias canções Nóswaageamos La canção Lab ball on Obrigado.